Um show com artistas gaúchos, cavalarianos e bailarinos intitulado de Ópera Gaúcha celebrou a história de uma das maiores exposições agropecuárias da América Latina. Muita música, dança e cavalgada embalaram o público presente no primeiro dia da 40ª Expo Inter na pista central do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. A apresentação foi inspirada no tema desta edição. O campo cria o futuro.